Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma Ecodot da terceira geração que a gente comprou no site da Amazon. Lá tá uma super oferta dessas Ecodots aqui. Eu vou deixar o link aqui delas, aí tu escolhe lá qual que tu quiser. Elas estão com bastante desconto, tá? O frete é grátis pra quem for membro Prime. Eu paguei R$249,00 no dia que eu comprei. Hoje ela tá um pouco mais baixa o preço, tá? A gente comprou essa Ecodot pra testar, porque a gente já tem algumas coisas aqui em casa que a gente controla pelo celular. E já é super legal. A gente vê filme quase todos os dias, à noite. Então, quando a gente vai olhar filme, o meu marido usa um Broadlink, o RM Pro. Tem um aplicativo no celular que ele criou uma cena pra ligar todos os aparelhos até o momento da gente assistir o vídeo. Então, quando a gente pensa assim, ah, vamos fazer uma pipoca pra assistir o vídeo. Então, enquanto eu vou fazendo a pipoca, ele já vai ligando a televisão lá, escolhendo um filme. E pra ligar a TV, ele clica só num botão no celular. Então, essa cena que ele criou no aplicativo, tudo já liga sozinho, tá? Primeiro eu ligo o transformador. E aqui em casa é 220, então a gente precisa usar um transformador. Depois liga o receiver. Depois liga a televisão. Ela passa pro HDMI. Do HDMI, ela liga o code, que é onde a gente assiste. E fica tudo prontinho, tudo ligado, o som e a imagem ali, tá tudo prontinho. Só sentar e assistir. Então, isso já é legal. Então, agora com a Echo Dot a gente consegue fazer esse tipo de coisa e muito mais com a voz. Eu já vou avisando pra vocês que o meu marido vai fazer todas essas instalações, mostrar como é o primeiro uso dela, tudo direitinho, no canal dele, tá? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição qual é o canal dele. Se vocês quiserem ir lá e se inscrever, é legal, gente, já dá uma ajuda, tá? Ele tem um vídeo lá. Ele não tem muito tempo pra gravar, mas ele disse que vai começar a gravar, vai colocar essas coisas. Que ele é mais assim de arrumar as coisas, de elétrica. Essas coisas todas assim, ele mexe, tá, gente? Ele vai começar a mostrar algumas coisas lá. Bem interessante pra quem gosta de fazer as coisas em casa. Até peço que vocês se inscrevam lá, pra dar uma força aí pra ele, pra ele ver que o pessoal tá querendo que ele coloque os vídeos lá. Porque ele tem um monte de ideia, ele já tem muita coisa no computador lá pra fazer. Então, gente, vou voltar aqui pra Echo Dot. Vou abrir. A caixinha é assim, ó. Essa aqui é a que eu comprei. É da terceira geração. Em cima tá escrito aqui Amazon. Ó, lacradinha. Embaixo é assim. Vou abrir. Hum, é bem pesadinha, gente. Ela é muito bonitinha, olhando assim, ó. Ela vem assim, bem protegida. Ó, aqui é um preto fosco. Ela tem quatro microfones. Esses aqui são os botõezinhos que tem nela. Na lateral, ela é assim. Isso aqui é um tecido, tá, gente? Aqui é a entrada de energia. E a entrada de cabo de áudio, 3,5 milímetros. O restante é toda lisinha. Ó, gente, embaixo ela é assim. Muito bonitinha. Eu vou colocar aqui do ladinho. Vou ver o que mais veio na caixa aqui. Manual. Sugestões pra você. Aqui vem o cabo de energia dela. E a fonte de energia. Vou abrir aqui. E aí? Muito legal. Muito bonitinho, olha. A fonte dela vem com um metro e meio de cabo. O tamanho dela, de altura, ela tem um pouquinho mais de 4,5 centímetros por 10 centímetros aqui, tá bom? Muito bonitinho, gente. Agora, pra vocês verem mais, acessem lá o YouTube do meu marido, que ele vai colocar os vídeos com mais informações pra vocês, tá? Eu só não vou ligá-la aqui, gente, porque ele vai fazer lá a primeira ligação e mostrar direitinho como faz o primeiro procedimento nela, tá bom? Então, voltando, gente, ao que eu tava mostrando pra vocês, que meu marido já tinha no celular um comando legal, com a Ecodot vai ficar muito melhor, né? E vai poder ligar mais coisas também. Então, resumindo, gente. Essa Ecodot é um controlador por voz com Alexa. Então, tudo que tu for dizer pra ela, tu precisa dizer, Alexa, faça tal coisa. Aqui, tu pode conectar um celular pro Bluetooth, tu pode tocar música nela direto com o cabo de áudio 3,5. Ela é perfeita pra fazer o básico também, como pedir pra ela tocar uma música, saber as notícias, informações, a previsão do tempo, criar alarmes. Certo, vou lembrar você em às 17. Criar listas, listas de compra, aí, tipo, tu tá na cozinha ali, viu que faltou alguma coisa, tu pode simplesmente dizer, Alexa, coloque na minha lista de compras tal coisa. Então, tu não perde tempo indo lá anotar, escrever, tá com a mão suja, vai ter que lavar a mão pra ir lá poder escrever, entendeu? São coisas bem simples. Com ela também, tu pode fazer ligação pra amigos e familiares, né, que também tem esse tipo de produto. E ela serve pra controlar outros aparelhos, né, que sejam compatíveis com ela, através da tua voz. Se tu tiver mais do que uma em casa, tipo assim, tu tem uma na sala e tem uma lá no quarto do teu filho. Aí tu quer chamar ele pra almoçar? Simplesmente tu diz pra ela chamar o teu filho lá no outro quarto. A Alexa do outro quarto vai dizer pra ele vir almoçar. Todas essas coisas, gente, a gente vai mostrar tudo detalhado aqui. Só que essa parte vai ser daí no outro canal, tá? Além de tu poder chamar a pessoa, se tem um outro aparelho desse, em outra peça da tua casa e tu quer chamar essa pessoa, tu também pode conversar com essa pessoa, tu estando numa peça, conversando através dessa aqui, com a outra pessoa em outra peça, tendo outra Alexa lá. E depois a gente vai ver direitinho como faz também pra poder conversar com outras pessoas que também tenham esse mesmo dispositivo. Então, é isso aí, gente. Vou deixar o link aqui da Amazon, onde eu comprei. E se vocês quiserem comprar, né, tá numa oferta. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente!